E ela se foi, perdida e descalça, às sete da manhã Fingiu estar bem, misturou tudo e dançava sem parar E ela se foi, perdida e descalça, às sete da manhã Fingiu estar bem, misturou tudo e dançava sem parar Sem pensamento, noção de tempo, recato de nada Provando da noite o intenso e saindo ilesa sem se interessar Será que ela volta e sabe o estrago que me fez? Será que se importa e lembra de cada um por vez? Será que ela volta e sabe o estrago que me fez? Será que se importa e lembra de cada um por vez? Será que ela volta e sabe o estrago que me fez? Será que se importa e lembra de cada um por vez? Talvez Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Cómo